E aí, J.K. no beat, é o melhor que tá tendo, hein? Tá barulhando as comunidades, cachorro. Chega. E aí, J.K. no beat, é o melhor que tá tendo. E aí, J.K. no beat, é o melhor que tá tendo, hein? Tá barulhando as comunidades, cachorro. Chega. E aí, J.K. no beat, é o melhor que tá tendo. E aí, J.K. no beat, é o melhor que tá tendo.